Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9. E você, já se inscreveu no meu canal? Já deu um gostei no vídeo? Não esqueça de fazer isso, se inscreva, dê um gostei aí no vídeo e compartilha esse vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp. Envia esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que elas possam também ser alcançadas pela Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o versículo 73 de Salmos 119. Salmos 119. Olha só que legal! Os que gostam de ouvir a Palavra de Deus, eles se alegram quando alguém vai falar de Deus para eles. Existe uma passagem na Bíblia que diz, os que são de Deus, ouvem a Palavra de Deus. Param para ouvir a Palavra de Deus. Que é o seu caso agora, amigo. Você está ouvindo essa Palavra agora porque você é de Deus. Todas as pessoas de Deus, todas as pessoas de Deus, elas ouvem a Palavra de Deus. E elas também ficam felizes por alguém estar anunciando a Palavra de Deus. Eu me lembro de uma passagem de Jó, quando ele estava lamentando os seus dias de riquezas, quando ele estava dizendo quem ele era. Ele dizia que quando os velhos, os jovens, os mancebos, ouvia nas praças, todos ficavam alegres e muito felizes, porque ali estava chegando um sábio. Ali estava chegando um servo de Deus com sabedoria, conhecimento e inteligência para ensiná-los. É assim que eu e você deveríamos ser vistos pelos nossos amigos. É assim que nós temos que ser vistos pelas pessoas que nos cercam, como pessoas sábias, como pessoas sensatas, como pessoas abençoadoras. É esta a visão que o mundo deveria ter de nós, amigo. Porque nós professamos a servir a um Deus tão grande, tão poderoso, e que Deus construiu os céus e a terra, e as nossas atitudes são tão miseráveis. As nossas atitudes são tão mesquinhas na presença das pessoas. Não é nem de Deus. Na presença dos nossos amigos, nós somos mesquinhos. As atitudes, as nossas conversas, a forma com que nós agimos. Meu querido, a Bíblia disse que o mundo espera com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando você, meu amigo. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra da Bíblia. Um abraço a você.